Neste vídeo vamos conversar sobre o tema nódulos pulmonares calcificados. Então temos aqui nessa radiografia alguns nódulos pulmonares calcificados. Veja que são nódulos arredondados, uns bem pequenos, outros maiores, nos ápices pulmonares. Observe aqui, nódulos pulmonares calcificados, completamente calcificados. Este caso tratava-se de granulomas calcificados, sequela de alguma doença granulomatosa prévia, possivelmente tuberculose, mas pode ser outras doenças granulomatosas. Temos algumas definições importantes. Se o nódulo for difusamente calcificado, ele será um nódulo benigno. Se a calcificação for central, ele será um nódulo benigno. Se a calcificação for laminada ou lamelada, ele é considerado benigno. E se a calcificação for em morfologia de pipoca, ele é considerado benigno. Existem algumas exceções para essa classificação, mas, do modo geral, podemos considerar esses nódulos com esses tipos de calcificação benignos. Veja que a calcificação central, ela tem que realmente ser central. Se ela for excêntrica, ela não encaixa nos nódulos benignos. Pois um tumor, um carcinoma pulmonar, pode engrobar uma calcificação, pode engrobar um granuloma. Aí teríamos uma calcificação excêntrica. É apenas um exemplo. Veja aqui, na radiografia, um nódulo completamente calcificado. Então, um nódulo benigno. A dificuldade que temos na radiografia, primeiro é ter certeza que ele é calcificado. Aqui ele está bem denso e, portanto, é calcificado. A segunda é localizar, porque este nódulo pode estar no parênquima pulmonar, mas, por exemplo, é um nódulo que poderia estar dentro de uma costela, por exemplo, uma ilhota óssea, uma enostose. Ou poderia estar na escápula, que a escápula está aqui. Então, às vezes, é difícil você localizar o nódulo. De qualquer forma, seria um nódulo benigno. Ou um granuloma calcificado no pulmão, ou uma ilhota óssea na costela, ou uma ilhota óssea na escápula. Seria benigno de qualquer forma. Vejam outro nódulo completamente calcificado. E aqui vários nódulos calcificados no ápice aqui do pulmão direito. Todos benignos por ser completamente calcificados. Ocasionalmente, ficamos na dúvida se o nódulo é calcificado ou não. O próximo passo é realizar uma tomografia computadorizada. Aqui a tomografia computadorizada com uma janela óssea. Mostrando que o nódulo é calcificado, completamente calcificado. Então, é esse tipo de nódulo. Este padrão encaixa-se num nódulo benigno. É um granuloma. Aqui na radiografia não aparentava haver calcificação. Era apenas um nódulo bem delimitado, oval. Na tomografia mostrou que havia uma calcificação central. Então, é um nódulo benigno. Provavelmente, um granuloma. Temos aqui radiografias que mostram nódulos com calcificação central. Veja outro nódulo arredondado, bem delimitado, com uma nítida calcificação central. Aqui mais um nódulo com calcificação central. E aqui uma tomografia demonstrando um nódulo com calcificação central. Então, todos esses encaixam neste tipo de nódulo com calcificação central. Um nódulo benigno, provavelmente um granuloma calcificado. Aqui uma outra situação onde vemos um grande nódulo com áreas de calcificações irregulares com morfologia em pipoca. Então, essa morfologia, isso era um amartoma. Na dúvida, realiza-se a tomografia computadorizada para verificar essas calcificações e para procurar conteúdo de gordura dentro do nódulo. O que faz o diagnóstico do amartoma pulmonar. Veja aqui um nódulo com calcificações que não encaixava em nenhum dos casos, mas realizou a tomografia computadorizada. Veja que a calcificação é com aspecto em pipoca. E essas áreas mais escuras têm densidade de gordura, semelhante ao tecido subcutâneo. Então, o amartoma. Vejam outros casos de amartoma aqui na tomografia. Veja aqui a densidade, menos 21, a densidade de gordura. Então, o diagnóstico de amartoma, mesmo não tendo a calcificação. Isso só pode ser feito na tomografia. Temos que tomar alguns cuidados, por exemplo, aqui, em não confundir essa calcificação grosseira na articulação da primeira costela com a cartilagem costal, com o nódulo calcificado. Isso aqui é apenas uma calcificação na articulação costocondral. Uma outra situação nessa radiografia. Isso aqui é uma cânula de traqueostomia. E aqui havia um nódulo calcificado, aparentemente, no pulmão. Na tomografia, observa-se que o nódulo, na verdade, é uma ilhota óssea, uma enostose, uma lesão benigna, não é necessário fazer nada na escápula, na extremidade inferior da escápula, próximo do ângulo inferior da escápula. Então, a escápula está aqui. Essa imagem estava dentro da escápula. Alguns casos com múltiplos nódulos calcificados. Veja múltiplos pequenos nódulos calcificados. Neste caso, era uma histoprasmose. Este outro com múltiplos diminutos nódulos calcificados. Era sequela de pneumonia por varicela. E aqui o complexo de Rank, onde você tem um granuloma calcificado, um nódulo completamente calcificado aqui no parênquima pulmonar, e um linfonodo calcificado no hilo pulmonar. Então, um foco pulmonar com um linfonodo satélite, ambos calcificados. Isso é muito frequente de nós encontrarmos no dia a dia nas radiografias de tórax. Esses pequenos granulomas calcificados, às vezes um, às vezes mais de um, e um ou mais linfonodos calcificados satélites no hilo pulmonar. Geralmente, sequela de tuberculose primária e na infância. Algumas vezes pode ser de outras doenças granulomatosas. Então, chegando ao final deste vídeo, eu gostaria de ressaltar algumas coisas. Primeiro que é muito frequente encontrarmos pequenos granulomas calcificados nos pulmões, nas radiografias de tórax. Eles costumam ser assintomáticos e costumam não trazer maiores problemas. Costumam ser sequelas de doenças granulomatosas prévias. No nosso meio, a principal causa é a tuberculose. Às vezes, ficamos na dúvida se um nódulo pulmonar é calcificado ou não pela radiografia. Aí, o próximo passo é realizar a tomografia computadorizada, que tem uma sensibilidade altíssima para detectar calcificação nos nódulos. Também temos que levar em consideração aqueles quatro aspectos das calcificações benignas, que é um nódulo difusamente calcificado, completamente calcificado, um nódulo com calcificação central, com calcificação lamelar e um nódulo com calcificação em morfologia de pipoca, que é típica do amartoma pulmonar. Ok? Neste vídeo era isso. Então, até o próximo vídeo.